Música Venha me indicar o nosso amor Nenhum amor vai tirar a palma Se abrem os meus olhos de nadar Sinto o seu perfume no arde Olho pra você e vejo o céu Quando nós chamamos sem andar Vai ouvir no rádio alguém mandar Pensa que nós dois é o seu perfume no céu Olho o céu Pede que o amor é a vida que eu vou De viver ou de ser um perfume no céu Olho o céu Tudo o que sonhar vai se tornar Nos caminhos de som e sol Abro os meus olhos de nadar Sinto o seu perfume no arde Olho pra você e vejo o céu Quando se espalhar na constação Olhos que são fortes Olhos que são fortes Verdes que estão lá Meus do meu amor Se o meu amor Se o meu amor Se o meu amor morrer os meus Se celebrar o nascer do sol Se celebrar quando o sol se rolou E a noite vem Quando o nosso nome se cantar Vai ouvindo o rosto ao que encontrar E sobre nós dois é sempre sim Se reformou erros grandes Sem entrar o nascendo o sol Festejar quando a chuva cai E traz o sol Flores transição Desenvolvimos o sol E traz o sol E traz o sol E traz o sol Festejar quando a chuva cai E traz o sol E traz o sol E traz o sol E traz o sol Festejar quando a chuva cai E traz o sol E traz o sol E traz o sol